Galera, beleza? Estamos aqui com o Sonic. E aí, Sonic, beleza? A gente tá aqui na cidade de Curitiba, no passeio público aqui, né? Pra gente passear em público, né? Porque esse é o nome do local, né? Passeio público. O que você faz? Você passeia em público, né? E esse vídeo vai ser postado no modo público. Então tá tudo certo aí, né? Tá com o Sonic, tá no público, tá... Tudo certo, né? Menos esse resfriado aí, filho da mãe, né? Que tá mexendo o saco, né? Mas é isso aí. Espero que curta um passeio aí com o Sonic. Passeio com o Sonic no passeio público, né? Daquele lado ali tem... Tem o lago ali, né? Mas o Sonic não quer chegar muito perto dele, né? Porque não... Você sabe como é que é, né? O Sonic, né? Mas tem uns polícia lá... Mais perto do lago e o Sonic não quer chegar, né? E esse policial lá com as motos igual do Shadow, da hora, né? E... Vamos aí, né? E olha só, pessoal, eu reparei que eu tô contra a mão, né? Olha só, tô na... Tô na faixa das bicicletas, né? Tem que ir na faixa dos pedestres, né? Contra a mão aí, né? Não pode. Tem que ser igual o Sonic. Tem que ser dentro da lei, né? Exceto como o Sonic tá escapando da cidade, né? Ele quebra tudo. Quebra tudo. Quebra o militar, o... O helicóptero militar lá. Não tá nem aí. É isso, né? Não era com essa cara pra mim não, Sonic. Né? A gente tá aqui passeando no passeio público, né? Bem da hora ali. Aqui a gente tá na parte de fora. Ali a parte de dentro, né? Eu acho que eu vou dar um pulinho lá na parte de dentro ali, que eu acho que é mais legal pra gravar. Então, aguenta aí, pessoal. Tá na parte de fora. Tchau! Tchau!